DJ Leão Original, é o brabo da putaria E aí DJ Banzin, é o brabo da putaria Hoje nós tá fortão e tu sabe como é Cheio de piranha em volta e tu sabe como é Aquelas coisas né, aquelas coisas né, aquelas coisas né, aquelas coisas né Esse é o DJ do bairro cara, que é chute o cacé Esse é o MC, metade o cara, que é chute o cacé Aquelas coisas né, aquelas coisas né, aquelas coisas né Elas gostam quando eu boto aquele ritmo louco Que bagulho doido, que bagulho doido Todas as meninas que eu como, cai de pra me dar de novo Que bagulho doido, cai de pra me dar de novo Que bagulho doido, cai de pra me dar de novo Que bagulho doido DJ Leão original, é o brabo da putaria DJ Banzin, é o brabo da putaria Hoje nós tá fortão e tu sabe como é Cheio de piranha em volta e tu sabe como é Aquelas coisas né, aquelas coisas né, aquelas coisas né, aquelas coisas né Esse é o DJ do bairro, cara, que é chute o cacé Esse é o MC, metade o cara, que é chute o cacé Aquelas coisas né, aquelas coisas né, elas gostam quando eu morto Aquele ritmo louco, que bagulho doido, que bagulho doido Todas as minas que eu como, pede pra me dar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido, pede pra me dar de novo Que bagulho doido, que bagulho doido, pede pra me dar de novo Eu vou lutar de mim